Abertura 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 Tá quase, tá quase. Bora, Bento. A gente tem pouco tempo. Foi. Oi, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Pivo. Eu sou o Bento. E eu sou a Sal. A gente tá aqui numa transmissão especial e urgente dos Detetives do Praia Azul. É, muito urgente. E mane... Ai, deixa que eu conto só um pouco. Não, mas eu quero contar essa novidade também. Ai, não é só contar. Eles têm que ajudar a gente. A mensagem tem que ser clara. Galera, quando a dona Leuca de descobrir que o moldem dela sumiu, a gente tá encrencado. Então falem logo. Tá bom, tá bom. Feiticeiros, bruxos, magos e investigadores da Terra e de outros sete reinos mágicos. Bom, essa mensagem é pra todos vocês que assistem DPA e... Acompanham as nossas investigações. Resolvemos que já tá na hora de termos uma nova abertura pra série. Vocês já sabem. Eu errei tudo. Vocês já sabem. Nós temos essa música há um tempão. É, e a gente teve várias ideias e acabamos fazendo várias canções. É, só que agora a gente não consegue decidir qual a gente vai colocar pra abertura e ficamos em dúvida entre três canções. E aí que vocês entram, galera. Precisamos da ajuda de vocês pra escolha da nova música de abertura do DPA. E na próxima semana nós vamos postar as três músicas no YouTube do Mundo Gloob com um vídeo pra cada. E a música que tiver mais curtidas vai ser a escolhida. Amigos, o dever nos chama. Temos que ir. É, então fiquem ligados que semana que vem nós postamos as três músicas. E aí vocês curtem a que mais gostarem. E a vencedora vai virar música de abertura do DPA pra sempre. Ou então até a gente decidir trocar de novo. É, mas então votem. Votem muito. Câmbio, desligamos. Tchau. Tchau, tchau.